e fala aí galera beleza voltei aqui e hoje não é um vídeo mostrando nenhum tipo de jogo hoje eu quero mais abatar um papo com vocês gente saber aqui que eu quero mudar um pouco o rumo do canal quero trazer coisas novas conteúdo novo e saber de vocês gente que vocês acham que ficaria legal para o canal eu gostaria muito da ajuda da opinião de todo mundo até não tá trazendo um conteúdo bacana que agradasse todo mundo e o que que eu posso falar aqui é o próximo vídeo já vai ser conteúdo novo eu já vou tá trazendo uma coisa diferente para o canal envolvendo games mas vou tá trazendo né claro e queria falar com vocês aqui sobre o que que eu pretendo começar a trazer no canal quais tipos de jogos tal já vamos começar a falar aqui né bom eu sempre tento trazer três vídeos por semana eu quero aumentar esse esse número de postagem trazendo quem sabe cinco vídeos um de segunda a sexta né mas de sábado e domingo pode ser eventualmente que eu trava algum vídeo e quais seriam os os assuntos vamos dizer assim dos vídeos bom é o que eu que eu quero fazer eu quero tentar trazer alguma coisa diferente para vocês uma coisa que não é todo mundo que faça como por exemplo eu quero falar não somente de jogos eu quero falar também quero falar também de outras coisas que todo mundo gosta tipo música filmes ou livros também né não é uma coisa que todo mundo gosta mas eu sei que muita gente lê o que mais que eu posso pensar quem fala com vocês é passar a dar dicas de jogos algum detonado alguma coisa assim então gente aí eu gostaria que vocês me passassem algumas ideias algumas coisas que vocês gostariam de ver eu sei lá gente eu quero quero fazer alguma coisa diferente para o canal quero que o canal eu cresça quero ganhar um público assim vamos dizer grande né aí gente já para começar aqui como no próximo vídeo eu vou começar a trazer uma coisa nova o que que eu vou começar a fazer quem puder dar uma olhada no meu vídeo que eu fiz do Dead Space 2 eu vou deixar o link na descrição do canal eu vou começar a fazer um playthrough do Dead Space 2 com vocês eu queria meio que a participação de vocês o que que eu tava pensando em fazer com o jogo eu tava pensando em ou jogar ele na dificuldade Very Hard que é um nome lá que eu não lembro como que se chama como que se pronuncia né jogar ele no Very Hard usando somente uma arma que no caso seria a primeira arma que você ganha ou então gente tentar zerar o jogo no Hardcore o Hardcore é o modo mais difícil se eu morrer não tem checkpoint eu só posso salvar o jogo se eu não me engano três vezes eu queria que vocês me dessem sugestões não só no Dead Space também no vamos supor não sei jogar jogar o mágica por exemplo usando somente o ataque de fogo para matar os bichos vamos supor assim ou senão jogando tentar zerar o jogo em menos de três horas eu queria ter a participação com o meu público a entrar só com todo o meu público assim eles me dando opinião eu dando dicas conversando fazer uma coisa bem assim bem que todo mundo goste mesmo entendem eu vou pedir para vocês gente quem assistir esse vídeo por favor se inscreva no meu canal realmente agora eu quero fazer um trabalho bom trabalho legal para todo mundo então eu vou pedir se inscreva no meu canal dê sua sua sugestão sua opinião sobre jogos que vocês querem ver sobre o que vocês achariam legal ver de conteúdo no canal e também se vocês quiserem dar sua opinião de como eu devo jogar o Dead Space eu vou botar vou botar vou botar vou botar fazendo o jeito que a maioria das pessoas é falarem caso as pessoas não deem muita opinião eu vou tirar no carro coroa e vou fazer infelizmente do meu jeito eu espero que agradando todo mundo né então é isso aí gente eu acho que eu passei para vocês o que eu queria falar e eu não sei o que vocês estão vendo de fundo agora mas espero que vocês gostem ainda não gravei o gameplay desse vídeo eu espero que vocês gostem eu peço por favor se vocês gostaram do meu do meu vídeos dos meus vídeos ou tiverem interesse em ver o meu trabalho por favor se inscreva no meu canal e se você puder me ajudar mais ainda clica no joinha isso vai tá me ajudando bastante valorizando meu trabalho mostrando que vocês estão gostando do do conteúdo se vocês não tiveram gostando pode clicar no não gostei também no dislike mas por favor deixa um comentário fala o que que você não gostaram do vídeo falar sua voz é chata seu comentário é sem graça a imagem do vídeo tá ruim por favor me ajudem a fazer um canal grande um canal melhor para todo mundo não só para mim então é isso aí gente falei tudo que eu queria falar fica meu abraço e até a próxima tchau gente